Olá pessoal, quarta-feira, 3 de abril de 2024, estou chegando aqui no Instagram do Portal Ibaía com as informações do tempo. Acabei de conversar com o Sostenes Macedo, da Defesa Civil aqui de Salvador. Ele falou que hoje a chance de chuva não é grande. Agora de manhã até pode ter uma chuva isolada, ficar nublado em alguns bairros, mas o predomínio mesmo vai ser de sol entre nuvens, tá? A chance de chuva hoje aqui para a capital é de 20%. Lembrando que o outono é uma estação estável e que a previsão pode mudar, mas por enquanto chance de chuva pequena nessa quarta-feira para Salvador, só de 20%. O calor continua. E essa é uma pergunta que eu tenho escutado bastante. Quando o calor vai embora? Só em maio. Esse mês inteiro as temperaturas devem seguir passando dos 30 graus em todo o estado da Bahia. Hoje aqui em Salvador mínima de 26, o dia já começou bem quente e a máxima chega a 32 graus. Lembrando, na sombra, no sol, essa sensação térmica é muito maior. Então tem que lembrar de beber água, passar protetor solar e se proteger. O alerta do IMET continua para o oeste do estado, sudoeste, vale do São Francisco, norte e extremo sul. Esse alerta diz que pode chover 50 milímetros em até 24 horas e vale para a cidade de Barreiras, onde a chance de chuva hoje chega a 70%, chuva contra o voada, mínima de 23 e a máxima chega a 30 graus em Barreiras. Hoje também pode chover no Vale do São Francisco, como no município de Cento Cé. Já choveu agora de manhã e ainda podem ter pancadas de chuva. A chance de chuva hoje é de 70% em Cento Cé, mínima de 22 e a máxima também consegue chegar a 30 graus. Porque lembrando, essa chuva vem em forma de pancadas. Então ela não dura o dia inteiro. Chove forte, depois o sol aparece, consegue aquecer a atmosfera e a temperatura consegue chegar aos 30 graus. Hoje aqui em Salvador, ventos fracos, na casa dos 7 quilômetros por hora. Mas pessoal, por conta da chuva de ontem em grande volume, o mar ainda pode ficar mais agitado nessa quarta-feira. Dá uma olhadinha na nossa tábua de maré da metade da semana. A maré ficou baixa hoje às 5 e 36 da manhã. Aí tá ficando alta agora. Atinge o ponto mais alto 11 e 10 e depois volta a ficar baixa de novo às 5 e 46 da tarde. Então, lembrando que o outono é uma estação meio imprevisível. Tudo pode acontecer. Podem ter pancadas fortes de chuva. Ainda é época da trovoada. A trovoada só vai acabar quando o calor diminuir. Então esse mês todo de abril, como ainda faz calor, ainda podemos ter chuvas acompanhadas de raios, trovões e rajadas de vento. Então essa semana toda, até o fim de semana, deve ser de tempo instável aqui na capital e tem esse alerta de chuva mais volumosa valendo para o oeste, sudoeste, Vale do São Francisco, Norte e Extremo Sul da Bahia. Tá bom? Um beijo, boa quarta-feira. Até amanhã.